Boa noite, boa noite. Prazer enorme estar aqui, quantas pessoas aí conhecidas. Prazer grande estar aqui. Pessoal que está em casa e assistindo no YouTube também, boa noite. Obrigado pelo convite, sou fã número um aí dessa gestão, então sempre que possível eu tento ajudar, por isso que eu aceitei esse desafio. De vir falar um pouquinho pra vocês sobre empreendedorismo e fisioterapia, mas especificamente tentar dar alguns toques de coisas que a gente tem visto no mercado que tem falhado muito, principalmente quando a gente gera uma clínica e ali que a coisa se perde. Então eu vou tentar ajudar, eu sei que a ideia aqui é falar mais das clínicas de convênio, quem tem clínica de convênio, e apesar de toda a minha atuação ser em clínicas particulares, mas eu acho que alguma coisa eu posso contribuir sim nesse contexto aí, tá bom? Vamos lá? Bom, como eu falei, isso aqui é um modelo de clínica, né? Do SUS, pode ser um modelo de clínica de convênio que tem uma demanda muito grande, e eu tentei ao máximo na minha vida sair, vir pra essa, que é o modelo de atendimento individual, tá? Sou o cara que mais vai defender no mundo o atendimento individual em fisioterapia. Você vai no dentista, ele não atende duas bocas ao mesmo tempo. Você vai no médico, ele não atende dois ao mesmo tempo. Você vai no proctologista, ele também não atende dois ao mesmo tempo, né? E nós somos um profissional físico, na TO, que acaba às vezes atendendo em grupo, atendendo três, quatro, cinco, como se fosse um polvo, né? Que tem que ter um braço pra cada paciente. Então, eu tentei o tempo todo sair disso, mas eu sei que tem toda a questão mercadológica, que aí você tem que se virar nos 30 ali pra poder fazer faturamento, né? Um dia, tenho o sonho aí de que pelo menos uma parte do tratamento tenha que ser individual. Que seja 20 minutos individual e depois o paciente pode ir num trabalho em grupo, né? Até porque a gente sabe as evidências hoje de terapia manual, que é quando você toca no paciente, elas são maiores do que em muitas coisas de eletro. Então, só por isso que eu comecei com esse slide, mas é óbvio que eu entendo questões mercadológicas e a gente tem que fazer a roda girar. Bom, o que chamou muito minha atenção, e eu vou parabenizar demais o Adriano e todo mundo que me recebeu aqui com tanto carinho, mas em especial o Adriano, porque eu percebi nele numa conversa há 15 dias aí que tem uma visão muito diferente. E eu gostei muito disso quando ele simplesmente me apresentou isso. No site do Crefito, vocês têm lá uma aba de simulador de custo-manutenção de uma clínica, onde você vai lá e acessa, coloca os gastos que você tem na sua clínica e ele te dá lá qual vai ser o gasto fixo daquele mês e te dá uma informação de tudo que você tem que fazer. Então, é óbvio que é um pontapé inicial, eu vou a partir daqui falar muitas outras coisas, mas eu acho que foi uma ideia brilhante, é um início para ajudar a gente a fazer cálculo de gasto fixo. Ninguém, quase, que tem clínica, sabe o gasto fixo da sua própria clínica. Você vai empurrando e você vai tentando, vai entrar dinheiro, vai entrar paciente, vai ter faturamento e você vai tentando pagar as contas. Você não faz uma previsão do seu gasto, uma provisão do seu gasto fixo no início do mês, em cima do seu gasto fixo você vai calcular uma meta para você ter 30%, por exemplo, de rentabilidade e lucratividade. Isso é raríssimo alguém fazer. Então, tudo começa com o cálculo do gasto fixo, tem essa ferramenta, existem outras aí, eu vou mostrar algumas mais tarde. Mas foi isso que chamou muito a minha atenção. Só me apresentando então, porque também a ideia aqui desse evento é falar de empreendedorismo, eu acho que, até estava falando agora lá fora, que eu acho que eu comecei no caminho inverso, né? Eu construí toda a minha trajetória investindo no meu currículo. Tem muita gente que empreende, que já monta um negócio, um negócio de sucesso cedo, assim, às vezes nem está muito maduro ainda numa área específica. Eu fiz todo o caminho oposto, desde a graduação, mestrado, doutorado, fiz o pós-doutorado, trabalhei um tempão na Santa Casa, está cheio de ex-residente meu aqui. Fui para a linha de pesquisa, publiquei trabalhos, virei pesquisador, estava dando aula na faculdade. Então, eu estava com uma vida estável. Eu estava tranquilo na minha vida, na minha trajetória científica, não estava empreendendo nada. Posso até falar que é um empreendedorismo pessoal, mas como empreendedor mesmo, na acepção da palavra, não estava fazendo. Eu investi no meu currículo, no networking, em cursos, simpósios, eventos, não tinha um que eu não estava lá assistindo. Então, eu investi em mim. Em algum momento, no meio do caminho, alguma coisa aconteceu, que me chamou a atenção, eu tive uma oportunidade e a partir dali eu comecei a empreender, a partir dali eu montei um negócio. Então, eu comecei um pouco na contramão do que muitos empreendedores fazem, que já tem aquela veia de empreender, de empreender, normalmente tem família que já tem comércio, tem negócio, o cara já quer de cara montar um negócio de sucesso. A nossa trajetória foi ao contrário, aí comecei na parte mais científica, mais acadêmica. Devo muito à Santa Casa, foi aqui que eu devo a minha vida a ela, porque toda a trajetória, toda a minha carreira eu desenvolvi nesse hospital. Então, eu trabalhei atendendo pacientes de SUS, coordenando lá o setor, por 13 anos. Até então, nada de empreender aí. Trabalhei também com a seleção de futebol feminina, 6, 7 anos, estava lá o dia inteiro atendendo, estava o dia inteiro pesquisando, dando aula. Essa era a minha vida, trabalhava 12, 14 horas por dia, dava 4 aulas de manhã, às vezes ia, ficava 6 no hospital e voltava ainda para a faculdade à noite para dar mais 4 horas de aula, saia de casa 6 horas da manhã, chegava 11 e pouco, família, via pouquíssimo. Então, estava indo assim, estava feliz, estava sendo recompensado financeiramente também, mas as coisas vão acontecendo. Publicamos dois trabalhos lá na Santa Casa, que foram eleitos, por dois anos seguidos, o melhor trabalho no mundo, publicado em uma revista de fisioterapia. Então, também, de novo, tudo voltado para isso. Mais um, volta um. Até que... Mais um, volta um, tem que voltar, volta, volta. Até que... Está em algum lugar aí. Até que, em algum momento, eu conheci uma pessoa muito especial, que é a Helder Montenegro, que já tinha uma empresa, uma empresa na área de coluna, me apresentou o negócio e falou, vamos por aqui. Eu virei um franqueado de TC, gostei do modelo, porque eu aprendi muito de gestão nesse tempo. E aí, eu e ele montamos uma empresa particular aí de atendimentos em joelho e quadril. E foi daí que a trajetória começou. No meio da carreira aí, uma oportunidade, eu vi a banda passar, vi o bom de passar e entrei. E aí, a coisa toda foi evoluindo muito bem. Só que aqui, eu vou falar para vocês quais são as dificuldades. Como hoje, nós temos muitas clínicas, a gente coordena muita clínica, eu tenho muito contato com pessoas que têm clínica. Qual é a maior dificuldade para alguém que tem um consultório, uma clínica, ou um serviço dentro de um hospital, um serviço do convênio? Gestão. Sem dúvida nenhuma que gestão é onde a gente mais peca. Muitos falam, ah, mas eu não fui treinado para ser gestão. Na faculdade, não tem aula de gestão. Então, mesmo se tivesse, mesmo se tivesse, não é um momento na faculdade para a pessoa ter aula de gestão. Ela não vai absorver muita coisa. Tem que ser a hora que você está na lida, a hora que você está com vontade de empreender, você está com vontade de montar o seu negócio. É ali que você tem que ter o banho de gestão. É ali que você tem que começar a se aprimorar, porque ali você vai estar usando no dia a dia. Então, por exemplo, nós montamos dentro das nossas empresas um GCP, que é uma gestão de clínica própria. Nós montamos um checklist que você pode preencher todo mês na sua unidade para saber se realmente as coisas estão fluindo bem. Toda essa gestão de clínica própria, ela começa com uma análise de perfil e metas de vendas. Vocês que têm consultório aqui, quem está em casa, tem clínica ou consultório. Você sabe se realmente a sua secretária é matadora? Se ela é vendedora? Você sabe da quantidade de leads, de ligações que você tem na sua clínica todo dia para te procurar ou procurar o teu serviço? Quantos por cento que ela traz, que ela faz sentar na tua frente? Você sabe se ela tem argumento de venda? Você sabe se a experiência do consumidor, a experiência do cliente, quando chega na tua clínica, quando liga, se ela é agradável? Existe um treinamento do que a secretária tem que falar? Ou ela atende, oi, alô, ela não tem horário não, não, o preço é esse. Ou ela tem uma negociação por trás, ela sabe entender o cliente, o que ele quer em cima disso bolar. O teu perfil de colaborador, os fisioterapeutas que trabalham na tua clínica. O perfil deles é um perfil mais de atendimento ou ele é um perfil de vendas? É um cara que é muito bom para aquela primeira vez que a senhorinha vem fazer físio, ele sabe cativar, ele sabe fazer uma bela anamnese, ele sabe ganhar o coração dela para que ela confie no seu serviço e faça um programa de 10, 20, 50 sessões com você? Você mapeou já a tua equipe? Não. Muitas vezes, ah, minha secretária é boazinha, ela é de confiança. Aí a cada 10 ligações que você tem, ela traz dois, não traz nada. Você está gastando um absurdo de marketing online, offline e tua secretária não converte. Você tem que estar atento nisso, você tem que estar atento nisso. Marketing, volta um por favor. Marketing. Você só fica lá botando coisinha no Instagram, no Facebook, isso é seu marketing? E o marketing offline que é o que fica? Porque todo mundo investe, Google, Facebook, Instagram, todo mundo faz isso. Você faz um vídeo legal para mostrar na sua clínica, mostrar a tua cara? No teu Facebook, no teu Instagram, tem foto de você lá no churrasco, bebendo, sem camisa, biquíni na praia ou tem foto de você profissional? Você acha que um paciente que te procura, ele não vai acessar suas mídias sociais? A gente tem esse cuidado, esse marketing offline, a gente faz visita a médicos, a gente faz visita a professora de educação física, você se envolve na liga não sei do que lá da sua cidade, você montou um evento científico, você está aqui agora estudando, nem sempre a gente faz isso. Então o marketing também, a gente deixa muito a desejar. A gente acha que marketing é lá e ficar botando coisa na internet só. Muita coisa por trás. E por que que no convênio, quem tem clínica de convênio acha que não precisa fazer isso? Por que? Você vai estar dependendo só do convênio. É coisa melhor que a hora que você começa na tua clínica atendendo convênio, convênio, três, quatro por hora ali, aí de repente você começa a ter pacientes do boca a boca, que alguém indicou para outro que gostou tanto do seu serviço, que começa a vir e faz um particular com você. Já pensou uma hora que está 50, 50, 50, 50% da tua clínica já está procurando você e não está vindo mais pelo convênio? Olha que sacada para você conseguir sair dessa roda viva, sair desse ciclo vicioso. Vendas. A gente tem medo em falar de venda. Fiz o ITO, a gente tem medo em falar em dinheiro, né? Na hora que você vai cobrar um paciente, ó, a minha consulta é 500 reais. Você não fala assim, você fala, ó, minha consulta é 200, mas eu já te dou um descontinho, tá? Tem um desconto. Você já fala assim, você já fala com medo de falar de dinheiro. A gente tem medo de falar em vendas. É uma venda, gente. O cara tem que confiar em você ali na primeira... Você tem uma hora para convencer o cara de que você é bom, que você é diferente, que você se especializou, que você faz tudo quanto é curso no mundo, você viaja, gasta dinheiro em congresso, em pós-graduação e tudo mais. Você tem que botar preço nisso. Quanto custa vocês deixarem a família e estar aqui agora estudando duas, três horas, vendo coisas novas e passar um final de semana viajando lá para o Nordeste em um congresso? Quanto custa isso, gente? Você tem que precificar isso para os pacientes de vocês. Você tem um software bom? Qual que é o software de gestão da tua clínica? Os pacientes vão entrando, você marca 4, 5 naquela hora. Tem um software bom? Ou seja, você investe nisso? Esse software, ele te dá algumas ferramentas? Você faz Google Agenda lá, que não grava nada, você só põe agenda. Mas ele tem controle financeiro? Fala com o banco? Não fala? Você já pensou em investir num software que te facilita a gestão? Que te facilita a entender a tua clínica e ter a tua clínica na palma da mão? Então a gente foi montando esse fluxograma para você o tempo todo estar checando, todo início de mês, você mapear a tua equipe e vai ver se a tua clínica está com esses critérios. Passando nisso, análise de resultados. Você senta a cada uma semana ou a cada 15 dias com o teu sócio na clínica e começa a planilhar e fala, nós estamos até agora com 10 mil só de faturamento. Nós já começamos o mês com gasto de 15. Falta metade do mês, eu estou com 5 mil ainda para vencer. Ou você espera acabar o mês, acabou o mês, começou o mês seguinte, vamos fazer o fechamento do mês anterior? Vamos ver se a gente ganhou dinheiro? Aí você olha o gasto e vê se bate com o resultado. E com o faturamento aí você tem o resultado. Aí o resultado foi ruim, ganhou mil reais, putz, foi ruim o mês, né? Claro, já passou. Você tinha que ter feito um planejamento, uma análise dos seus resultados no meio do mês. Porque se está ruim, bicho, junta a equipe, bonifique a equipe e fala, vocês me atingirem esse objetivo aqui se eu tiver tantas renovações aqui do plano. Se você for para a linha de frente lá, tentar conseguir se infiltrar, para conseguir o cara do plano de saúde, para negociar valores e tudo. Se você conseguir, vai ser tudo teu esses pacientes. Enfim, estimula a tua equipe para te ajudar. Vai negociar, vai para a linha de frente. Putz, meu aluguel está caro, eu vou ligar para o cara e tentar marcar para baixar, porque agora o mercado inteiro baixou o aluguel, eu vou tentar baixar meu gasto fixo. Isso é análise de resultado, você tem que ter isso no meio do mês. Não adianta acabar o mês e tentar ver o que aconteceu. Já foi, já passou. E quando a gente fecha um mês, no dia 10 do mês seguinte? Não só você perdeu o mês anterior, como você já perdeu 10 desse mês. Análise de resultado, gente. Isso aqui é fundamental para você se impulsionar, é a gasolina que você precisa ter para se impulsionar. Equipe. Como é que é a tua equipe? Ah, é boazinha. Ah, é de confiança. Ah, os pacientes gostam. Isso é obrigação. Isso é de confiança que eu saiba, é obrigação. Não é uma qualidade. Como é que ela se apresenta? Por que a gente tem mania de que, porque é convênio, ou lá na Santa Casa, porque era SUS, por que você tem que ir maltrapilho? Desmilinguido, como diz lá no interior. Por que você tem que ir de Havaiana, de tênis, de jogar futebol, de tênis de corrida? Por que você não pode botar uma roupa? Por que você não pode botar um brinco, uma maquiagem? Por que você não pode ter uma postura, um jaleco branco? Por que o cara não pode usar um sapato? Por que você tem que ir desmilinguido para atender só porque é convênio? Aí você vai ser igual aos outros de convênio da tua cidade, não vai ter diferença nenhuma. Por que a tua recepção tem que ser daquele jeito lá, 15 anos, a mesma recepção? Por que o cara tem que passar calor porque quebrou o ar-condicionado e faz três meses que você não arruma? Eu sei que você tem que ter fluxo de caixa para poder fazer reformas. Mas às vezes você se antecipa, faz algo diferente, às vezes você consegue uma graninha a mais, já faz um negócio diferente que já vai te diferenciar. Se você começar a ter o boca a boca por causa disso, se você começar a ter o retorno por causa daquilo, já valeu o investimento. Faz um planejamento. Eu vou tirar 10% do meu resultado todo mês e vou deixar aqui para que no final do ano eu faça a reforma da clínica. Trate a sua clínica de convênio com mais carinho. Não como uma linha de montagem de carro. Não como uma linha de operação. Trata como se fosse uma clínica particular. Equipe, equipe engajada. Você bonifica a tua equipe? Tudo bem, eu registro, eu pago o piso lá para ele. Tudo bem. Tudo bem. Será que o piso, 2,700, 2,800, o cara vai se matar ali por causa disso? Talvez ele vai fazer o arroz e feijão. Você já pensou em pegar o resultado da tua clínica no final do mês e falar, se a clínica tiver 15% de lucro para baixo, eu não vou pagar nada de bônus. Mas se a clínica tiver 15% de lucro a 30%, 5% do lucro vai dividir entre vocês dois da equipe. Vocês participaram disso. Se a minha clínica teve mais que 30% de lucro naquele mês, 10% do resultado vamos dividir entre a equipe. O cara vai comer grama. O cara vai se dedicar a você de corpo e alma. Ele agora é sócio, ele participa do lucro da empresa. É meritocracia. Você tem plano de carreira? O cara que está há 10 anos lá ralando e o cara que entrou agora é a mesma coisa? Tem que ter isso. Você tem que manter a sua equipe motivada. Motivação. Faca no dente. Estimular a galera lá, a molecada, estimular seus colaboradores a ralar, ralar cada vez mais e mais e crescer. Uma vez por ano eu vou te pagar metade de um curso que você escolher aí. Faz crescer. Você vai ter retorno. Porque aquele cara vai tratar teu paciente com mais vontade. Se o paciente não está melhorando, ele não vai ficar lá fazendo TNS, choque e ultrassom. Ele vai para a linha de frente, ele vai botar a mão. Ele vai fazer exercício. Ele vai resolver mais casos que aquele mais tranquilo, mais acomodado não vai. Esses caras que ele resolver, vai te trazer outros. E financeiro, né? Que é o que eu falei que acaba estando relacionado a tudo isso. Não sei como é que estou de horário aí. Vou indo. Tá bom. Você fez o gasto já da sua unidade? Outro dia eu fiz um cálculo. Por exemplo, você preencheu toda a planilha lá que está no site. E aí você chegou à conclusão que o teu gasto fixo, vou chutar, é 10 mil reais. Você tem 10 mil reais de gasto fixo lá. Aí você percebeu que na tua clínica, você tem uma capacidade de atendimento, considerando aí 8 ou 10 horas, depende de 11 horas de trabalho no dia, pelo número de box ou de salas que você tem, você chegou à conclusão que você pode ter mil atendimentos no mês. Sei lá. Se você dividir isso, você vai ter 10 reais a tua hora. Estou dando um exemplo. Vocês façam um cálculo baseado na de vocês. Você vai dividir o seu gasto fixo pela quantidade de salas disponíveis e pela quantidade de horário ali que tem disponível. Pode ser que você chegue a uma conclusão boba, como eu fiz aqui, de que cada box daquele na tua clínica ou cada sala custe 10 reais. Então, se você receber 15 reais do convênio, você está trabalhando de graça. Por quê? Porque nesses 15 reais tem imposto. Se você ver, você está ganhando 2 reais em uma sessão. Mesmo que você atenda 5 ao mesmo tempo, é 10 reais, gente. Chega uma hora que fala, não dá, vou para cá. Larga. Ah, não, quero ir para cima. Então, beleza. Então, eu tenho que agora só vou atender se me pagar 18 ou 19 ou 20 ou 25, porque aí, mesmo tirando imposto, com o gasto que eu tenho, eu vou ter um lucro de pelo menos 30%. 20 ou 30%. Não dá para trabalhar por menos que isso. Se você tem um gasto de 10, você tem que ter pelo menos 12, 13 mil de faturamento, para te sobrar 3 pau ali e assim por diante. Se tem um gasto de 20, tem que fazer 26, 27, para ter o razoável, 20, 30% de lucro. Senão, você está trabalhando sem ter lucro, está trabalhando de graça. E aí, você vai fazer o quê? Sucate alto ao serviço. Ah, não, atende lá. 15 minutos de choque. Cara, esse trabalho não foi meu. Tem um trabalho que eu cito na minha aula, de eletro, que os caras compararam o uso do TNS desligado, em artrose de joelho, com um grupo que apresentou o TNS por 20 minutos e um grupo por 40. O grupo que aplicou o TNS seguidamente com 20 minutos, teve o mesmo resultado que o placebo. O grupo que aplicou o TNS por 40 minutos, teve um resultado diferente do placebo. Ou seja, se vai ligar um aparelho de eletro para analgesia, tem que ser no mínimo 30 minutos. Se você usar menos que isso, você está fazendo placebo. E a gente faz 15, 20. Eu tenho um trabalho de laser publicado. 45% dos aparelhos de laser na grande São Paulo era placebo. Não estava funcionando mais. 45% está publicado na Revista Brasileira de Fisioterapia. Então, gente, fala por si só. Temos que ter esse choque de realidade. Desculpe se eu estou jogando um choque de realidade, Adrianão. Mas precisa ter, porque a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que ir para cima, tem que ousar mais, tem que brigar mais. Você tem que ir na sua cidade, no seu bairro, ir para a linha de frente. Não pode aceitar o que está acontecendo. Seu ticket médio. Se você tem lá 10 mil de gasto. E você tem lá uma capacidade de atendimento, você vai calcular quanto custa a sua sala. Puta, minha sala parada custa 10 reais. Então, para eu ter lucro que eu quero, eu vou ter que cobrar no mínimo 16, 18 reais receber daquele atendimento. Mesmo que seja com quantidade. Ah, mas traz quantidade. Mesmo assim, tem que ser 16 a 18. Um exemplo. Só que para ganhar 18, como é que você vai fazer? Você vai ter que calcular o seu ticket médio. Então, você vai ter que calcular se você ganhar um pouco menos que isso no convênio, você vai ter que ter uma quantidade de particular na tua clínica que compense isso. Ou você não vai poder trabalhar com certo convênio. Você vai ter que achar um balanço aí para ter 16 a 18. Você tem que calcular o seu ticket médio. Calculem. Veja quanto custa a tua clínica. Quanto custa a tua clínica em cada boxezinho daquele parado. Se está vazio aquele boxe, ele está te custando. Sua meta. Vamos começar aqui essa semana. Eu quero que vocês calculem a meta para 30%. Uma meta boa. Vê o teu gasto fixo e coloca aí 30% a mais. É a meta que você tem que alcançar naquele mês de faturamento. Puxa, esse mês aqui... Vamos lá. Minha clínica tem 30 mil de gasto fixo. 30% disso dá 9, né? Então, eu vou ter que bater 39 mil no mínimo de faturamento na minha clínica para poder ter 30% de lucro. O que eu preciso fazer para chegar naqueles 39 mil? Eu vou ter que ter quantos atendimentos? X. Só que para ter quantos atendimentos, eu vou ter que ter quantos novos pacientes entrando? Ou quantos pacientes que já estão aqui que renovam um tratamento e fazem outro? E assim você calcula quantos pacientes tem que entrar na tua clínica todo mês. Se vira. Putz, você tem que entrar 65 pacientes novos esse mês. Vamos para ele de frente. Essa é a tua meta. Vamos botar 65 o cara novo aqui. Ou vamos botar 35 e 30 tem que renovar. A pessoa está gostando tanto, está melhorando tanto com a sua sessão. e que ela gosta tanto do ambiente, está melhor, ela não quer ir para a academia, se machucar, não quer ir para outro lugar, que ela fique fazendo a manutenção ali com você. Vai ser considerado um novo fechamento. Vai buscar essa meta. Prega na parede lá. A meta é 65 tratamentos fechados. E você todo dia olha para ela e busca essa meta. Busca essa meta. Bateu ou não bateu? Acabou o mês? Galera, mês seguinte, faca no dente de novo. E vai para a linha de frente mais 65 de novo. E é todo mês. Empreender, gente, é sair da zona de conforto. Empreender, que é o que eu não tinha antes. Eu acordava, se eu ia dar aula, se eu ia publicar um trabalho, se eu ia para o hospital, se eu ia para a faculdade, meu dia era igual. Acordar de um jeito é dormir. Empreendendo? Não. Acordo todo dia e falo qual que é o leão que eu tenho que matar hoje. Eu estou com 37 fisioterapeutas nas minhas clínicas. Como é que eu faço e povo tudo ganhar dinheiro? Eu vou matar esse leão aqui hoje. Só que é um... É cansativo. Mas é um combustível que te impulsiona a empreender. É um negócio que é coisa de doido. Você fica maluco para tentar... Eu preciso fazer um negócio agora. Não dá para amanhã. E pá, 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 pá. E o tempo todo, a cabeça... Está domingo lá. Sei lá, no celular com a secretária, com o físico daqui. Não tem domingo mais. Acabou. E hoje eu trabalho muito menos pessoalmente. Porque eu trabalho no carro. Escutar isso, não os caras vão me prender, tomar multa. Para mim, eu adoro o trânsito de São Paulo. Sou louco pelo trânsito. Agora, então, eu vou pegar uma hora até em casa. Aqui, ó. Puf, vou secretária para um, ligo para outro. Vou resolver tudo. Virou meu escritório ali. Você tem que usar a seu favor. Porque é teu negócio. Se não der, se você não trabalhar no domingo... Ah, não. Sábado e domingo eu não trabalho. Ah, não. Eu tirei 20 dias de férias e não vou ligar o celular. Porque não. Aqui eu estou de férias. Vai nessa. Empreender, esquece. Não tem feriado. Não tem férias. Então, aqui um exemplo que eu dei, ó. Você tem aí o gasto. Você calculou o gasto mais ou menos da tua clínica, baseado naquele lá do site, ou você fez um cálculo. Você tem lá 16 mil de gasto. Ó, eu quero ter 30, 35% de lucro. Então, a minha meta esse mês é atingir 23 mil de faturamento. Exemplo simples aí. Se eu tiver 23 mil de faturamento, eu vou botar quase 7 mil no bolso. Ótimo. Deu até mais. Deu quase 40% aí. Então, põe a meta. E vá atrás dela. E no meio do mês, você senta com a equipe e veja se está atingindo essas metas ou não. Atingiu. Nossa, para que eu vou ficar com 7 mil no meu bolso em um mês? Aqui é uma ideia, tá? Tomara que isso aqui seja 30. Mas se eu ganhar 30 no mês em uma clínica, por que eu vou ficar com os 30 para mim? Meu povo está se matando lá comigo. Todo mundo não abraçou a ideia. Tenho mais que 30%. Eu vou pegar 10% desses 33 pautas. Ó, galera, meus dois, três físicos. Aqui é de vocês. Dividam aí quem atendeu mais. Os caras não vão gostar? Eles vão sentir que são seus sócios. São mesmo. Para que eu vou querer ser ganancioso e ter 30 para mim e meus caras ganhando piso lá? Meu povo lá que está se matando por mim e ganhando piso. Não. Doa que você vai receber. E aqui é o que eu falei, né? Aprendendo para a parte final, que eu tenho pouco tempo aí, a plaquinha já subiu lá atrás. Foi aí que tudo começou, né? Foi depois de tudo isso. Trabalhei já em clínica até de convênio, logo que me formei. E não aceitando essas coisas do dia a dia e querendo realmente sair da zona de conforto, eu cruzei a linha. E aí eu participo hoje de uma holding junto com o meu sócio, Helder Montenegro, que o Adriano conhece, esteve aqui. Hoje nós temos aí algumas empresas. O Instituto Trata voltado para joelho e quadril. O ITC vertebral voltado para coluna. E a Fisiopop, uma rede popular de clínicas para classe C e D. Então hoje é a nossa holding. Somando todas elas, nós temos aí 160 unidades hoje. 160 clínicas espalhadas pelo país. 90 do ITC, 60 do Trata, 30 da Fisiopop, que é mais nova. E o que me deixou mais contente quando eu fiz esses dados. Primeiro porque eu vi que o Adriano me mandou algumas informações. E a cada duas clínicas que abrem, uma fecha em dois anos de Fisiopop. É muita coisa. Uma morte muito alta. Então por isso que eu quis apresentar aqui para vocês o que me encheu de orgulho quando a gente fez esse cálculo essa semana para montar essa aula. Hoje, na nossa holding, aí nas empresas, a gente emprega 750 fisioterapeutas. Entre os donos da clínica e os colaboradores dele. Todos com o sistema de bonificação. Todos eles felizes porque a gente doa um pouco do que os donos das clínicas recebem. E isso gera indiretamente, entre duas secretárias por clínica, mais a faxineira e tudo mais, 1.300 pessoas aí em média hoje vivem das empresas. Então gostei muito quando eu fiz esse levantamento. Estamos contribuindo, eu acho que de alguma forma, para a nossa profissão. E ultimamente aí, recentemente lançamos o Scal. O Scal é um software que foi um investimento aí de mais ou menos 1 milhão. Que hoje é um software que ajuda o fisioterapeuta a gerir. Ele tem checklist que você alimenta para nele, ele te dá. Se você está indo mal no meio do mês, aparece uma bandeira amarela. Ó, você precisa aumentar o seu faturamento. Ó, tua secretária. Ele vai gerir a clínica por você, desde que você o alimente. Então a coisa não para. É para cá que a gente vai evoluir. Vocês precisam acompanhar a tecnologia, gente. Vocês têm que informatizar a clínica de vocês. Para de guardar tudo aqui ou na planilha do Excel. Vocês precisam de investir. Não estou falando que tem que ser isso aqui não, tá? Estou falando assim, vocês têm que investir em tecnologia. Investir em gestão. Investir em coisas novas, porque isso vai potencializar os seus resultados. O mundo inteiro está indo para isso. Inclusive, esse software, ele tem um algoritmo. Baseado nos sinais e sintomas que o paciente apresenta, ele tem um algoritmo por trás que vai mapear a disfunção dele, qual seria o melhor tratamento baseado nos guidelines. Recebemos a premiação de franquias, no caso do ITC, fui receber para o Helder, mais um. E como mensagem final, para começar, os mais jovens que estão assistindo, invista muito no seu currículo. Na sua rede de relacionamentos. Quanto maior essa sua rede, mais vai sobrar para você. Não queira crescer sozinho, gente. Não queira ser a última bolacha do pacote. Somar, somar sempre. Sempre que você tiver uma pessoa do teu lado, que é um sócio, que é uma clínica do lado, que puder trabalhar com a mesma sintonia, faça essa parceria. Quanto mais de vocês aí começar a ganhar dinheiro, ter clínicas do convênio bombando, polícia de espera, atendimento de qualidade, quanto mais vocês estiverem ganhando, o seu colega do lado vai ganhar também. Quanto mais caro você estiver cobrando pelo seu serviço, mais os outros vão ganhar. Quanto custa uma cirurgia de joelho para você botar uma prótese? No mínimo uns 25, 30 mil com honorários. Se eu tratar o joelho do cara ali e conseguir tirá-lo da cirurgia, eu tinha que ganhar 25 mil por aquilo. Que é o que ele ia gastar com a prótese. Um monte de risco de infecção, ter que trocar a prótese depois. Então eu tinha que falar, quanto é 10 sessões? 25 mil. Tinha que ser assim. Então, espere com medo. A profissão de vocês, o que vocês têm nas mãos, é uma ferramenta tão importante. Vocês oferecem tanta qualidade de vida para os clientes de vocês. Se vocês tivessem noção realmente do que vocês representam, só ia ter fisioterapeuta milionário hoje. Porque é muito importante o que a gente faz, gente. É muito. É da qualidade de vida sem cirurgia. E aí, a partir do momento, você resolve empreender. Quando você sente que você já está estruturado. Quando você ganhou o respeito dos teus colegas de trabalho, você vai ganhar o respeito do teu paciente. E quando você estiver bem com isso, aí é a hora de você arriscar, empreender e montar um negócio. Só que tem que ter gestão. E você tem que ter indicadores. Você faz? Você tem indicadores? Você sabe quantos pacientes você atendeu com artrose de joelho naquele mês ou naquele ano, nos últimos 10 anos? Você passou uma escala de avaliação de dor e uma escala de função para você ter uma média de melhora dos teus pacientes para um dia que você for conversar com o convênio lá, você chegar e falar, a minha taxa de melhora aqui na clínica é de 70%. Você tem que aumentar o que eu faço para você, que eu estou te tirando X% de cirurgia. A gente não tem indicador. A gente não passa nem escala de avaliação, escala de função, escala de dor, enquanto a gente não tiver indicadores. Quantos pacientes chegaram para mim que já tinham indicação de cirurgia? Como é que eles saíram? Eu tenho isso nos últimos 10 anos, por exemplo. Aí você vai poder negociar. Mas você tem que ter isso para negociar. Você vai negociar com quem? Ah, eu sou bonzinho. Meu trabalho é legal, eu estudo bem, eu sou bom para atender. Eu fiz uns cursos ali. Melhor aí o meu. Paga R$25,00, R$60,00 para mim. Paga R$90,00. Com esses caras aí, não vai dar. O cara quer falar de número, ele quer saber de indicador. Então pense nisso, eu acho que vai ser um trabalho muito árduo, longo, mas o dia que a gente tiver indicadores, isso vai ajudar bastante na hora de bater lá no plano de saúde e negociar valores. Ok, gente? Se alguém estiver interessado em mais material, é só entrar lá no nosso site, tiagofucuda.com. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha contribuído aí. Só uma questão só, vou falar perto aqui, que ele está com o microfone, aí o pessoal de casa consegue ouvir. A gente falou aqui dos seus negócios, e entre eles a Fisiopop atingindo a população CID. Como que fica para vocês a questão da relação da cobrança, dos valores para a população CID? Só para a gente nortear aqui e todo mundo entender o que está na organização do empreendedor ao abordar a população mais carente, mais vulnerável. A primeira preocupação que a gente teve foi bater lá no Cofito e conversei com o pessoal do CREFIT, saber quais os honorários aí mínimo que eu posso cobrar. E eu vou te falar que já está chegando em 49, 50, 55, 59 reais a sessão. Ou seja, mesmo numa clínica que tem um atendimento particular para a classe CID, mas mesmo para a classe CID, na hora que a gente fez o gasto fixo da clínica, pagando aluguel, secretário, ar-condicionado e tudo mais, a gente viu que, mesmo assim, não daria para cobrar menos que 48, 49 reais. Eu fico imaginando eu fazendo a Fisiopop e cobrando 15, 20, eu ia morrer de fome, eu ia quebrar. Então a gente está cobrando numa rede popular, diria que o três vezes mais do que muitos Fisos recebem no convênio. Nunca teria feito um negócio que fosse para ferir a nossa profissão e prostituir a Fisos, nunca. Se a gente está fazendo negócio é porque é bem feito, ninguém vai dar tiro no pé não. Foi engraçado quando eu convidei o Dr. Thiago para compor aqui com a gente, veio mensagem assim, todo mundo tem acesso a gente na internet e tal, ah, pô, né, como que é esse negócio Fisiopop? Gente, tem que quebrar o paradigma mesmo, e na eficiência do negócio, a hora que a pessoa precisa, ela vai lá e me banca no negócio. Valeu? Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.